Mas o que a gente vai fazer? Invadir o palácio? Sim! Isso! Invadir o palácio! Esperem, eu não quis dizer! Esse é o espírito! Quem está afim de uma grande aventura? Ok, primeiro vamos precisar de armas! Armas? Ai meu Deus! A gente não pode só enviar uma carta bem assustadora? Sério? Ei, talvez eu nos convença a fazer uma troca! Convenços tais, meu Lorde Mestre É o que eu estou fazendo! Então se apresse e vamos lá! Ok, escolha as suas espadas! Nós não podemos demorar mais Com a espada em mãos pra atacar E vocês sabem que eu odeio espadas porque... Isso é incrível! Esse é o destino É de arrepiar Esse é o seu plano Ele está a tramar Então, quando notar Vai cavalcar, vai se armar Chegou a hora de atacar É hora da aventura! Partimos para o conflito De peito aberto ao agito Só é descolado quem vai pra... Aventura Estamos prontos para a luta Porque a aventura está no ar Para o palácio! Para o palácio! A aventura está no ar Mas tem alguém lá Assim alguém mal... Já chegamos! Já chegamos! Já chegamos! Não saímos do lugar! Um amigo em apuros É muito injusto e me irritou Bom, Marcos! Esse é o destino Ele trova assim Ei, pessoal! É por esse lado! Então, vamos nós três De uma vez até o fim Somos amigos de Aladim Vamos pra... Aventura Terão confrontos Força bruta A orquestra toca Enquanto a luta Fazendo um fundo Para a aventura A adrenalina infunciona Porque a aventura está no ar Opa! Desculpa, pessoal! Uou! Franco! Ericurs Aháááá! Ahááááá! Aháááá Wouhouhouhouhouhouu Uháááááááá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o que fez falta por um tempo, é aventura estar no ar. Oh, sinto alguém, uma voz nos chamar. Chama Jamal e Salim e Omar. É sim, o destino diz, e chama mim, e chama ti, e chama a trupe de Aladim. É hora de aventura, nossa coragem é o segredo, da morte nós não temos medo. Isso é aventura, não ignore e não negue, que na aventura o sangue ferve, e o efeito é o que nos leve. Quando a aventura está no ar.